No município de Candeio de Amarim, um jovem suspeito de ser usuário de drogas tentou incendiar a casa. Segundo informações da Polícia e Populares, ele também teria ameaçado a mãe. A dependência química tem levado o usuário a extremos. Quem vai trazer informações sobre esse caso, que acaba sendo um conflito familiar por conta da dependência, é a Jéssica Olinda. O homem foi preso, Jéssica, e a mulher foi ferida? Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Sim, esse usuário de drogas foi preso e a mãe dele, pelo que nós temos de informações, ela não foi ferida. Mas olha só, esse caso aconteceu na zona norte de Candeio de Amarim, no bairro Satélite. A princípio, a guarnição atendeu uma ocorrência de situação de violência doméstica envolvendo mãe e filho, sendo que o filho aí é usuário de drogas. Logo depois, possivelmente a situação foi contornada por ali com a polícia, mas quando a guarnição saiu, segundo a mãe, o filho dela surtou novamente. Só que o surto foi maior. Ele pegou uma faca, um tijolo, ameaçou matar a própria mãe e ainda incendiar a residência. A mãe dele ligou imediatamente para a polícia, a polícia retornou ao local e prendeu, então, o suspeito. Destacando que ela solicitou no boletim de ocorrência medidas protetivas e requereu ao juiz a internação compulsória para tratar o vício do filho. O suspeito, ele não pagou fiança, está preso e vai passar ainda por uma audiência de custódia. Infelizmente, essa triste realidade, né, Marcelo? Um usuário de drogas aí ameaçando a própria mãe, ameaçando incendiar a residência. Infelizmente, consequências do vício, como você destacou aí no início. Volto com você. Jéssica, nós temos centenas ou milhares de casos de dependentes químicos que tentam contra a vida do pai, da mãe, do irmão, da tia. A dependência é uma doença e é por isso que a gente defende aqui a internação compulsória. Obrigado pela informação. O homem foi levado para a delegacia, vai ser levado ao sistema prisional. Às vezes, acaba sendo vítima de uma retaliação. Mas o que a gente encontra, num caso como esse, é uma doença crônica que atinge e aflige milhares de jovens. Jovens de todas as idades. Será que esse garoto, quando estiver na abstinência, ele vai dizer assim, eu queria machucar a minha mãe? Quando passar o período, como diz no ditado, da rebordosa, ele vai dizer assim, eu machuquei a minha mãe, eu ameacei a minha mãe, eu tentei tocar fogo na casa onde eu moro? E o que fazer? Eu tenho apresentado, Rafa, como vereador, proposta para que a gente interne pessoas com dependência química. Nós temos centenas de milhares, centenas de milhares, não são só cem ou mil dependentes químicos em Porto Velho e o estado de Rondônia. Centenas de milhares de pessoas com dependência química. E essas pessoas, se não buscaram tratamento de forma compulsória, ele não vai conseguir fugir das drogas. Quando o paciente está em uma unidade hospitalar, mesmo que ele não queira, o médico obriga a interná-lo. O dependente químico que também é doente, deveria ter o mesmo tratamento. Interna, faz acompanhamento com CAPS, medicamentos e, se possível, acompanhamento religioso. É a única forma que ele pode encontrar para fugir das drogas e, no momento de abstinência como essa, não agredir ninguém da família. Ele é nocivo para a sociedade e para todas as famílias. Olha o exemplo. Esse aconteceu em Candês, amanhã em Porto Velho, depois de manhã no seu bairro. E Deus me livre, às vezes até na sua casa.